Começou hoje em todo o país a coleta de dados da PNAD, a pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE. Além das perguntas já conhecidas sobre emprego, alfabetização e rendimento, este ano terão duas novidades. A recepção do sinal digital nas televisões e o uso de celulares para acessar a internet. A coleta de dados desse ano será feita até o final de dezembro e os resultados saem a partir de setembro de 2014. Todos os pesquisadores do IBGE que vão coletar as informações usam crachá de identificação com nome e foto. Se você quiser conferir a identidade do pesquisador, basta ligar para o 0800 721 8181. A ligação é de graça e a central funciona das 8 da manhã às 10 da noite.